Olá, Elaine. Olá, pessoal de casa. Hoje eu tenho boas notícias sobre a vacinação aqui em Maringá. Nesse final de semana, o município atingiu a marca de 10% da população vacinada. E até hoje, cerca de 45.700 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante desde o início da campanha. Uma outra informação importante é que Maringá começou a vacinação para idosos acima de 68 anos e que a UBS Iguaçu possa funcionar a partir de hoje no sistema drive-thru. A dona Ney C tem 83 anos e fala sobre a emoção de estar sendo vacinada. A sensação é muito boa, porque a gente quando vê a coisa como está, a gente fica ansioso para ver a coisa melhorar, né? Então, graças a Deus. Demorou, mas chegou o dia e já tomei as duas doses. A dona Silvia, além de falar sobre o momento importante, faz um apelo às pessoas que estão aglomerando e reforça sobre os cuidados. A expectativa era bem grande, porque eu tenho comorbidade, tenho fizema pulmonar. Então, você fica muito apreensiva. Como a senhora acha que depois dessa vacina pode mudar a vida daqui para frente? Eu acho que a vida vai ser acessório, máscara, higiene, não pode de maneira alguma ser esquecida, né? E também a aglomeração. O pessoal está muito afoito a tudo e esquece que esse vírus veio para ficar. Eu tenho que me preservar e preservar o outro.